Uma prostituta chamada Brasil se esqueceu de tomar a pílula e a barriga cresceu Um bebê não estava nos planos dessa pobre meretriz de 17 anos Um aborto era uma fortuna e ela sem dinheiro teve que tentar fazer Um aborto caseiro tomou remédio, tomou cachaça, tomou purgante Mas a gravidez era cada vez mais flagrante Aquele filho era pior que uma lombriga e ela pediu pra um mendigo esmurrar sua barriga A cada chute que levava o moleque revidava lá de dentro Aprendeu a ser um feto violento, um feto forte, escapou da morte Não se sabe se foi muito azar ou muita sorte Mas nove meses depois foi encontrado com fome e com frio Abandonado num terreno baldinho A criança é a cara dos pais, mas não tem pai nem mãe Então qual é a cara da criança? A cara do perdão ou da vingança? Será a cara do desespero ou da esperança? No futuro melhor o emprego, um lar Sinal vermelho não dá tempo pra sonhar vendendo bala, chiclete Não fecha o vidro que eu não sou pivete ou não vou virar ladrão Se você me der um leite, um pão, um videogame, uma televisão Uma chuteira e uma camisa do mendão pra eu jogar na seleção Que nem o Ronaldinho, vou pra Copa, vou pra Europa, coitadinho Acorda moleque, cê não tem futuro, seu time não tem nada a perder E o jogo é duro, você não tem defesa, então ataca Pra não sair de marca, chega de bancar o babaca Eu não aguento mais dar murro e ponta de faca E tudo que eu tenho é uma faca na mão Agora eu quero queijo, cadê? Tô cansado de apanhar, tá na hora de bater A pátria que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Mostra tua cara, moleque, devia tá na escola Mas tá cheirando cola, fumando um beck Vendendo brisola e craque Nunca joga bola, mas tá sempre no ataque Pistola na mão, moleque sangue bão É melhor correr, porque lá vem o camburão É matar ou morrer, são quatro contra um Eu me rendo, bum, clá, clá, bum, bum, bum Oi, oi, oi da cara preta Pega essa criança com um tiro de escopeta Calibre 12 na cara do Brasil Idade 14, estado civil Morto, demorou, mas a sua pátria Mãe gentil conseguiu realizar o aborto A pátria que me pariu Quem foi a pátria que me pariu? A pátria que me pariu Quem foi a pátria que me pariu? A pátria que me pariu Quem foi a pátria que me pariu? A pátria que me pariu Quem foi a pátria que me pariu? A pátria que me pariu Quem foi a pátria que me pariu? A pátria que me pariu O que foi a parte do parede?